Nessa sexta-feira começa um grande prêmio de Singapura. E mesmo antes dos carros entrarem para a pista, já tem o paddock fervilhando com notícias. A principal delas é que se fechou mais uma vaga para 2024. O Anil Joe teve seu contrato renovado com a Forromil e se fecham a porta que os profetas da internet previam estarem já nas mãos, garantido, tudo certo de Felipe Drogovic. Não é bem assim. O fato é que o currículo do Drogovic e do Guanizu são próximos. Os dois foram campeões da Fórmula 2. O Drogovic de uma forma até mais enfática do que o Anil Joe. Mas o Anil Joe já está na alfa, já está no segundo ano. Quer dizer, um piloto que já tem experiência, progrediu bastante do primeiro para o segundo ano. E o terceiro ano normalmente costuma ser quando o piloto dá seu maior passo, quando ele já consegue ter confiança em si, confiança no carro, já está adaptado a tudo que... Todos os afazeres, todos os segredinhos, todas as exigências, tanto da equipe quanto do merchandising, quanto do marketing, tudo que envolve uma estrutura de Fórmula 1. Então, com isso, se fecha mais uma porta. Vagas possíveis, uma. Na realidade, uma. Que é a da Williams com o Logan Sargent. Caso, como tudo indico, o Logan Sargent não seja renovado, não seja mantido na Williams para 2024. Mas só que quem concorre para essa vaga na Williams é o outro piloto que já estava concorrendo com o Felipe Drogovic, com o Guanizu Joe, para a vaga da Sauber. Mick Schumacher. Mick Schumacher não é exatamente um piloto que vá seguir os passos do pai, Michael Schumacher. Mas é um piloto que já tem experiência na Fórmula 1, aprendeu muito nesse ano como piloto de teste, piloto de desenvolvimento da Mercedes, e tem a força do Toto Wolff por trás. E o Toto Wolff é o chefe da Mercedes. James Walsh, que é o chefe da Williams, trabalhava muito, muito perto, é muito amigo do Toto Wolff. E, além do mais, eles usam o componente como motor câmbio da Mercedes. Tudo isso pode se formar um pacote com descontos, com preços mais baratos, em que o Mick Schumacher acabe sendo aproveitado para ser o companheiro do Alex Salvo o ano que vem. Pode ser que não. Pode ser que acabe caindo, o Felipe Drogovic acabe indo para lá. Isso porque na Aston Martin a situação não mudou. O Lancaster está confirmado, vai continuar na Aston Martin no ano que vem, ao lado de Fernando Alonso. Então, pode até ser que o Drogovic continue como piloto de testes na Aston Martin, já que ele rejeitou um convite para fazer um teste com a equipe Ganassi na Fórmula Indy, depois rejeitou mais um agora com outra boa equipe da Fórmula Indy. A possibilidade que servia para ele na Fórmula E, na Andretti, está fechado com a contratação do Norman Anato ou Norman Anato, como queiram. Então, a situação, agora, quando você fala em futuro de Felipe Drogovic, surge um enorme ponto de interrogação. Coisas da Fórmula 1, é assim que a banda toca. Outro ponto de interesse vai ser a reação do Sérgio Pérez, como vai ser o desempenho do Sérgio Pérez, nesse primeiro reencontro com a Red Bull, com o Helmut Marko, que, mais uma vez, disparou comentários contraproducentes, deslocados, coisas bem em Helmut Marko, sobre a capacidade de concentração do Sérgio Pérez. Disse que ele, por ser sul-americano, o que ele não é, já que ele é mexicano e mexe na América do Norte, ele não tem a mesma capacidade de concentração do Sebastian Vettel e do Max Verstappen. Bom, logicamente, houve uma gritaria intensa, uma gritaria grande. Ele depois foi até induzido, ou obrigado pela Red Bull, a se desculpar, a se explicar. A explicação saiu pior que o soneto. Realmente, o Helmut Marko complica a vida de todo mundo com essa história. E agora ele tem pela frente um período também de definições, porque, diante de tudo isso, o Pérez já tinha dito que ele realmente tem um contrato até o fim de 2024 e que pretende ficar na Red Bull até o fim de 2024. Mas, se ele sentir que ele não está cooperando, ele pode procurar outra coisa qualquer. Bom, se o Pérez procurar outra coisa qualquer, quem vai para o lugar dele na Red Bull? Daniel Ricciardo? Ainda não se provou. Leon Lawson? Está apenas começando. Não tem mais ninguém na fileira da academia da Red Bull para suprir uma posição tão importante. E, aliás, uma posição que pouquíssimos pilotos, ou melhor, um só piloto, sustentou até agora, que é a de ser companheiro de Max Verstappen. E esse piloto que sustentou isso chama-se Sérgio Pérez, que é vice-líder do campeonato, que está começando a se reestruturar depois de realmente um período negativo de Miami para cá. Mas ele está começando a se reestruturar, fez uma ótima corrida em Monza, voltou ao pódio, se distanciou de novo do Fernando Alonso e do Lewis Hamilton na luta pelo vice-campeonato, está fazendo o que é pedido a ele. Mas nem por isso o Helmut Marco está com um pouco de paz a ele. Outra coisa que vai chamar muita atenção nesse grande prêmio é a introdução da TD-018. É uma diretriz técnica que não chega ainda, é um protótipo de nova regra para aumentar a rigidez, para melhorar a fixação, diminuir a flexão das asas dianteiras dos carros de Fórmula 1. Isso porque, mais uma vez, eles estão começando, ou estão voltando a dobrar demais, ou a rotacionar para trás, e principalmente, o mal pior, eles estão voltando a direcionar o ar para fora do carro, para fora das rodas dianteiras, chamado auto-wash. Esse auto-wash é, em grande parte, o responsável por aquela turbulência aerodinâmica que a Fórmula 1 pretendia combater com o regulamento dos carros com efeito solo. Era ele que impedia que os carros seguissem os outros mais de perto. Nos estudos para introduzir o carro solo, a FIA constatou que, até 2021, quando um carro estava a dois carros de distância do da frente, ele perdia 50% de pressão aerodinâmica. No ano passado, eles conseguiram reverter isso para uma perda de 20%. Os carros conseguiram se aproximar bem mais. Esse ano, já voltou para 35%. Isso por quê? Porque as equipes estão recriando, através das asas dianteiras, o auto-wash. Está voltando a ter aquela velha dificuldade de seguir um carro de perto. O Carlos Sainz já vinha falando disso há muito tempo. A FIA foi procurar e achou. Isso realmente está acontecendo. E a FIA disse que isso não vai acontecer. Então, vamos ver qual é o efeito que isso vai ter sobre carros. Por exemplo, como o Red Bull, que é o carro que tem, na eficiência aerodinâmica, sua principal qualidade. Não a única, mas sua principal qualidade. Vamos ver se isso altera a hierarquia, a ordem da disputa, nesse grande prêmio de Singapura. Se bem que Singapura, por ser um circuito de baixa velocidade, não tem tanta influência da aerodinâmica. Já no outro fim de semana, no Japão, a conversa muda. Lá, a aerodinâmica é muito importante. E aí, vamos ter uma noção melhor da influência da TV 018. Se vai mudar ou se vai afetar, de alguma forma, por pequena que seja, a hierarquia da Fórmula 1. Passando do paddock para a pista, Singapura mudou. O circuito já não é mais como no ano passado. Vocês vejam aí nessa imagem, embaixo, como era o circuito até o ano passado, e em cima, como vai ser esse ano. Foram abolidas quatro curvas, como vocês podem ver. É bem diferente, e isso causou uma diminuição mínima no circuito, uma dimensão de 153 metros. O circuito anterior, esse de baixo, usado até 2022, tinha 5.093 metros. O circuito de cima, com o corte dessas quatro curvas, ficou com 4.940. Mas o mais importante aí é o ganho de velocidade. Vocês veem agora que onde tinham essas quatro curvas, elas já não existem. Só existem as duas últimas daquele trecho de chicanes, praticamente. Isso aqui virou uma reta. Pena que essa reta não tem DRS. Então, tem mais ou menos uns 400 metros de reta, mas provavelmente isso não vai facilitar o número de ultrapassagem. Mas vocês veem aonde está Marina Bay? Os circuitos em verde são os circuitos usados atualmente. Se vocês olharem de baixo para cima, Mônaco, Melbourne, que está fora, Mudial, que está fora, Marina Bay. E olha que o ano passado teve um número até melhor de ultrapassagens, porque a pista começou úmida, os pilotos largaram com pneus intermediários, então houve a interferência da estratégia. Então, vocês veem que é uma situação muito pouco promissora nesse sentido. Mas esse novo circuito apresentando essa nova reta, que é bastante interessante, ele ainda mantém suas três zonas de DRS. Vocês podem ver aqui na reta dos boxes, que está na direita, na vertical, já é a primeira. Na segunda reta, que vai da curva 5 para a curva 7, aí sim se cria um ponto de ultrapassagem com esse DRS, mas é um ponto de ultrapassagem com defesa muito fácil. O piloto que vier para o lado de dentro, que estiver sendo ameaçado, se ele vier para a esquerda para o lado de dentro, ou se puser no meio da pista, ele já aumenta muita dificuldade de ser ultrapassado. Depois da curva 13 e 14, é um outro trecho, também DRS, mas esse também tem uma defesa fácil. O melhor ponto de ataque é realmente na curva 1, porque essa espécie de S aqui permite que na curva 1 o piloto venha por fora, se imponha por dentro na curva 2, e aí a decisão vai ser lá na curva 3. Mas de qualquer maneira, como vocês viram, é um circuito de poucas ultrapassagens. agora esse trecho que vai agora da curva 14 até a curva 16, que é o trecho novo, beneficia algumas equipes. Quais são as equipes que são beneficiadas? As equipes que têm problema de gasto de pneus, principalmente dos pneus traseiros, que sofriam muito no traçado anterior, muito, porque no traçado anterior o que se tinha era seis curvas em seguida, seis curvas de baixa velocidade em seguida. O que ficava difícil era manter os pneus na temperatura ideal, porque aqui o piloto freava forte na primeira curva para a direita, tracionava, podia perder tração, normalmente perde um pouco de tração, o que acontece em quase toda curva de baixa velocidade, e ia aquecendo os pneus. Quando ele entrava nessas duas últimas curvas, nas curvas que entram na reta, ele estava com os pneus em uma temperatura muito alta. O problema de pneus aí não é o desgaste natural, é o desgaste térmico, a temperatura se eleva muito, a temperatura dos pneus, principalmente os traseiros, se eleva muito, e aí o pneu perde totalmente a eficiência. Então vai ser uma corrida que vai ser necessário muito gerenciamento de pneus, porque a estratégia deve ser de uma só parada, porque mesmo tendo essa necessidade tão intensa de gerenciamento de pneus, uma troca é muito difícil de recuperar o tempo. são 28 segundos, atrasa muito o piloto no meio de uma pista em que ele sempre vai pegar trânsito. Então é uma corrida que vai ter esse aspecto estratégico combinado com o aspecto de cuidar bem dos pneus. O pneu deve ser para largada, deve ser o pneu médio, passando por pneu duro, uma só parada, ou vice-versa, isso no caso de não haver ameaça de chuva. E aqui tem os horários para vocês acompanharem. Olha, o primeiro treino nessa sexta-feira às seis e meia da manhã às sete e meia, segundo treino das dez às onze, no sábado das seis e meia às sete e meia, qualify das dez às onze, e a corrida às nove da manhã, mais ou menos até às onze da manhã. Lembrando que eu volto nessa sexta-feira às oito da noite, com a análise do que aconteceu no primeiro dia, no sábado a live de acompanhamento da prova de classificação começa às nove da manhã, sempre uma hora antes do qualify, e o aquecimento começa no domingo às oito da manhã, com a análise das possibilidades estratégicas de cada piloto. Eu volto no domingo à noite com a primeira análise do grande prêmio de Singapura. E se o Verstappen vencer essa corrida, vai ser a décima terceira vitória em quinze corridas dele nesse ano, a décima primeira consecutiva. Agora tem um fato, o Verstappen nunca venceu nessa pista. Apoio Apoio